Abertura Lembre-se no Amor Te Abençoarei Glória a Deus. 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 Coração, três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar, tudo bem Ditar que você, na sua estrutura é a fé Coração, três dias Jesus parou de respirar Pra fazer você ressuscitar, tudo bem Ditar que você, na sua estrutura é a fé Coração, uma lente, você não pode parar Abre a atenção, uma lente, você não pode parar Pra fazer você ressuscitar, tudo bem Aplausos 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 E a palavra do Senhor diz No Salmo 134 Bendizem ao Senhor Aos todos servos do Senhor Que assistem na casa Do Senhor Nas horas da noite Erguei as mãos para o santuário E bendizem ao Senhor Diceão Te abençoe Ó Senhor Criador do céu e da terra Amém, irmão. Maravilha, né? Que nós temos a confiança no nosso Deus. Amém. Que tudo faz e que tudo pode, né? A nosso favor. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma noite com os irmãos para louvar e agradecer ao Senhor por tudo. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos me acompanhassem em Gênesis 22. Amém. A história todos já conhecem, né? Fala de Abraão e Isaac, né? Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse. Abraão. E ele disse. Eis-me aqui. E disse. Toma agora o teu filho e o meu filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Muriá. E oferece-o ali, em holocausto, sobre uma montanha, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de uma olhada e avaliou o seu jovem e tomou consigo dois de seus moços Isaac e seu filho que lhe deu a lei. Parou o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disseram. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seus moços. Ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a voz. E tomou Abraão a lei e colocaram-se, polo a sol, a sobre o Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo, o telho na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão e o pai. E disse. Meu pai. E ele disse. Eis-me aqui. E ele disse. Eis que o fogo a lei, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim que alinharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali o altar. E pôs em ordem a lei e amarrou o Isaac, seu filho. E deitou-o sobre o altar, em cima da lei. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cordeiro para enrolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe abrazou desde os céus e disse. Abraão, Abraão. E ele disse. Eis-me aqui. Então disse. Não estenda a tua mão sobre o moço. E não lhe faça nada. Porque agora sei que tens a Deus. E não negaste o teu filho, teu único filho. Amém? Amém. Eu ando pela madrugada e o Senhor me deu essa palavra de novo. Segunda vez. Falou bem forte no meu coração. Eu quero ser o Isaac. E eu perguntei ao Senhor. Senhor, mas qual o Isaac? Porque a palavra dá para entender que é algo material. Que é algo que o Senhor te deu. E eu falei para o Senhor. Senhor, mas o meu Isaac ainda está por mim. Que é a libertação do meu esposo. Que é o que eu peço a Deus. Para mim hoje, o meu Isaac. Que eu busco ao Senhor. É a libertação do meu esposo. E eu ainda não consegui. E estou a semana procurando o meu Isaac. E o Senhor vem falando muito forte ao meu coração. O Isaac que eu quero é você. O Isaac dessa noite é eu e você. Amém. É porque nós somos o melhor de Deus. O que nós temos dado para Deus no dia de hoje. Você tem ofertado a Deus do Senhor Isaac? Porque ali, Abraão, o Senhor, tinha uma intimidade muito grande. Abraão tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. E o Senhor já tinha abençoado ele de várias outras maneiras. Porque o Senhor falava que ele era amigo, né? E aí, o Senhor pediu ele, o Isaac dele. Que era ali o melhor que Deus já tinha feito para ele. E aí, o Senhor falou para mim. Para Abraão, eu pedi o Isaac porque era o melhor dele. E você, eu quero o seu melhor. Eu quero que você dê para mim o seu melhor. Não só pelas madrugadas, como você sempre fez. E aí, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu acabei de fazer um jejum de 21 dias. Mas ainda é pouco. Sabe por quê? Se, no dia de hoje, o Senhor só tinha 21 dias para me abençoar. Será que eu daria conta? Com tantos tropeços, com tantos levantes do inimigo nas nossas vidas. Será que eu tenho dado o meu Isaac para o Senhor? Será que você tem dado o seu Isaac para o Senhor? E aí, o Senhor me deu algumas palavras, né? Deus tem prova seus filhos. Na escola, o professor, ele te ensina a matéria e depois te dá a prova. E aí, o Senhor não. O Senhor lhe dá a prova para te ensinar a matéria. Para a matéria é viver em obediência, em santidade. A obediência faz milagre, gera milagre. E Deus espera de nós também santidade. Temos tirado muito tempo para Deus, pouco tempo, ou temos dado nada, ou o resto. Fazemos nossos TVs de casa, com nossos casados, com mãe de família. Fazemos nossas obrigações. Quando sobra tempo, a gente vai dobrar o nosso joelho e agradecer o dia. Ou quando abrimos nossos olhos, fala, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado por acordar, obrigado por este céu maravilhoso que eu estou vendo. Isso é mais uma reflexão, né? Porque a santidade requer de nós tempo com Deus. Fazer nosso tempo, tirar o tempo, igual quando nós vamos trabalhar, a gente não tem a hora para chegar no serviço e bater o cartão, porque senão ele não está no nosso salário. A mesma coisa é fazer de Deus. A primeira coisa que você pode apontar, tirar o nosso tempo para Deus. Se você sai para trabalhar, acorda mais cedo, porque o seu dia vai ser mais abençoador. E Deus agradou da fé de Abraão quando ele avistou o lugar e falou com os moços, ficaibos aqui, porque eu vou com o moço ali adorar e vou voltar. E ele voltou. Muitas das vezes acontece algo conosco e a gente acha que é demônio, nós temos mania, nós crentes de achar que tudo que está nos afetando é demônio e não é. Às vezes é permissão do Senhor que ele quer mais tempo com você, ele está com saudade de ouvir sua voz, dos louvores entoados a ele. Que às vezes não é uma correria do dia, você não abre a sua boca para adorar, mas presta atenção nas maldições que estão acontecendo e começa a murmurar. E esquece de falar com o Senhor, Senhor, eu não vou agradecer pela prova, mas nessa prova segura as minhas mãos que eu estou passando firme. Tem hora que as coisas apertam, apertam, igual uma chave de feira, vai apertando o parafuso até chegar onde tem que chegar, o limite. As coisas estão sendo assim conosco e nós não dobramos o joelho para falar com o Senhor. Senhor, não vou te perguntar o porquê, mas para quê. Segura as minhas mãos, porque se eu segurar as minhas mãos, a minha mão vai soltar, porque eu sou fraca, eu sou pecadora. Mas segura as minhas mãos, porque com o Senhor eu vou seguir adiante. E falar como ali, Abraão falou, eu vou lá, vou adorar e vou lutar. Ele já tinha determinado milagre. Às vezes, nós estamos com o nosso milagre na mão, já pronto, só glorificar a Deus para fechar ali. Aí a gente duvida. A gente vai para falar, será que realmente é um milagre? Duvida, gente. E Abraão ali, ele tinha tudo. Para quando ali Isaac falou com ele, Meu pai, cadê o ponteiro? Ele podia falar assim, Ah, meu filho, infelizmente, o Senhor não agradou de mim e me deu você e agora está tomando você de volta. Ele podia murmurar ali e falar assim, Não, o Senhor hoje pediu você de volta. Eu não sei o que eu fiz para ele, mas ele te pediu. E eu não sei o que tinha entregado, não. Ele virou para ele e falou assim, O Senhor vai fazer. Então, muitas das vezes, o Senhor está provendo para nós e está preparando para nós o melhor. E o melhor de Deus é no tempo dele, é na hora dele, é do jeito dele, porque ele sempre dá o melhor para nós. Porque nós não somos mais do mundo, nós somos filhos do Senhor, escolhidos. E não fomos nós que escolhemos ele, mas sim ele que nos escolheu. Então, ele não nos dá migalha, ele dá o melhor. Então, a gente que não sabe esperar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável e não nos traz dor. A dor que nós temos é nós mesmos que procuramos, porque nós não sabemos esperar. Igual Abraão ali, esperou, esperou três dias para receber o milagre, que juntamente com Isaac, o milagre era contar com seu filho sã e salvo. E o Senhor preparou para ele, não um cordeiro, mas preparou ali para ele um carneiro. Eu acho que é isso mesmo que fala, né? Que quando o anjo falou, né? Para ele, ele olhou para trás e virou ali um carneiro. Não foi meu cordeiro, né? E que nessa noite nós venhamos sair daqui, né? Com o nosso milagre, com o nosso Isaac, não para ficar conosco, para nos afastar do Senhor, mas sim para dar o nosso melhor. Amém! Que nós venhamos refletir nessa palavra de hoje, que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu quis compartilhar com os irmãos. Que nós venhamos não só tirar duas horinhas, meia hora, vinte minutos, não. Se é duas horas, o Senhor está te pedindo, amém, que você faça o melhor. Se é vinte minutos, amém. Não vou determinar, mas que nós venhamos dar o nosso melhor. Se o melhor é isso, amém. Mas pergunta ao Senhor, Senhor, como está sendo o Isaac? Tem muitas das vezes o nosso Isaac nos afasta do Senhor. A gente acha que é um milagre e às vezes não é. Às vezes está nos tirando da presença de Deus, daquilo ao qual Deus tem para nós, né? O Senhor deu ali o Isaac sim. Então, com o próprio Isaac, o Senhor ali atentou o Abraão para ver até onde ia a fé dele. Até onde ia a obediência. Até onde ia a santidade. Se Deus realmente estava em primeiro lugar, hoje o Senhor está em primeiro lugar na sua vida. Glória a Deus! Na minha vida. Então, que nós venhamos refletir com isso. E sentar para nós, mais tarde, ter esse meio, porque quer muito de oportunidade, tem mais gente para ter oportunidade. Então, que nós venhamos refletir e mais tarde ler de novo, meditar essa palavra. E pedir ao Senhor que nos mostre o que Ele realmente quer para a bolsa, né? Se é mais jejum, né? Quando orar aqui por dizimir seu ofertante, né? Que você não venha pegar as migalhas que estão na sua bolsa e ofertar. Mas que você venha dar o seu melhor. Porque a casa do Senhor é o nosso melhor. Não tem lugar melhor neste mundo do que estar na casa do Senhor. Mas para esse tempo estar aqui de pé, né? Ter feito das nossas ofertas, dos nossos dizem. Então, venha dar o nosso melhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Amém! 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 Glória a Deus 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 Glória a Deus